Olá, estamos aqui, Alexandre Castanheira, Clínica Huxley, na Unidade Bosque, junto ao Correio Nogueirense. Obrigado, continua mandando as curtidas, os likes, continua assistindo nossos vídeos, é um maior prazer em estar gravando toda semana um vídeo novo para vocês. E eu quero explanar um pouquinho hoje sobre liberdade. A gente está vivendo um momento onde estão limitando as nossas ações, do sair de casa, do ir e vir, do abraço, do ósculo santo, do beijo entre amigos, do convívio em massa social, não tem eventos, não tem restaurantes, não está tendo lazer. Mas nós não podemos falar que estão privando a nossa liberdade, porque mesmo sem tudo isso, eu continuo livre, livre para poder expressar os meus pensamentos, livre para poder passar o que eu tenho de melhor para as pessoas, livre no meu convívio familiar, sabe? Eu estou experimentando e estou vendo as pessoas experimentarem um momento onde era raro e está se tornando constante, sabe? Porque eu vejo muita gente, acabou, está suspenso, os cultos nas igrejas, as missas, a prática do ir à igreja, da religiosidade. Mas está tendo tempo agora de eu praticar essa religião, essa religação com os meus entes queridos, com os meus próximos, eu começar a preocupar com o que é essa doença. Falam-se muito, estão a mídia falando muito disso, mas todo mundo lá no fundo tem a incerteza do que é verdade e do que nós vamos ter que sofrer. Mas eu preciso ter a liberdade, independente das limitações que estão me colocando. E é gostoso isso, sabe? Você se reinventar, você se redescobrir, você praticar algumas coisas que você tinha deixado de praticar. Eu não assisto novela há muitos anos, que eu não acompanho nenhum tipo de novela, mas eu estou vendo seriados, eu estou vendo filmes, seriados de vários capítulos, de alguns episódios, e, cara, está gostoso. Era uma prática que eu não tinha nem paciência e nem muito tempo para isso. As lives, por exemplo, que estão acontecendo no YouTube, no Instagram, a qual a gente está fazendo uma live toda segunda-feira, eu com o Dr. Fábio, falando do nosso trabalho de dependência química na Huxley Clínica, que é o nosso Instagram, tem muita gente fazendo, eu tenho assistido várias lives de assuntos que a gente tinha esquecido, que se passava despercebido. Então, é muita informação, quanta informação diferente e que eu acreditava que eu não tinha tempo, e, na verdade, não era falta de tempo, era falta de interesse, por estar envolvido e limitado dentro da liberdade a qual eu tenho. Eu que restringia a minha liberdade, eu que restrinjo ela. E eu estou interagindo com alguns assuntos que, em épocas da minha vida, era muito bom e, com o passar do tempo, se deixou, se deixou de acontecer. Então, eu estou revivendo, eu estou revendo coisas que eu achava que nem faziam mais parte da minha vida. E agora, com esse confinamento, com esse mais tempo, que eu consegui descobrir, que eu tenho tempo para mim, não que eu não tinha antes e passei até agora, não. Eu descobri que eu tenho tempo para tudo isso. Porque eu não parei de trabalhar a dia nenhum, eu continuo trabalhando. Mas eu comecei a ficar mais em casa, em vez de inventar algumas saídas desnecessárias que eu inventava. E vim descobrir até, sabe, que minha casa é gostosa, que o convívio com a minha família é uma delícia. Já era bom, melhorou mais ainda com esses dias. Isso, para mim, é liberdade. Sabe, não é a que os outros me limitam. Se eu souber aproveitar bem esse momento, eu tenho muito crescimento. Agora, se eu for continuar me lamentando, reclamando dos políticos, reclamando do sistema, reclamando das ações insanas de alguns políticos, cara, eu não vou chegar em lugar nenhum, eu não vou conseguir transformação nenhuma. E a única coisa que eu posso transformar é a mim mesmo. É isso que eu quero. Valeu, obrigado. Obrigado.